Eu sou aquele menino que há muito tempo passado Perdoa o triste destino de filho abandonado A vida foi traiçoeira, impondo-me a cruz pesada Sou filho de mãe solteira, mulher abandonada Eu fui ferido, sem ser culpado Por ter nascido, um filho abandonado Eu fui ferido, sem ser culpado Por ter nascido, um filho abandonado Lutando sempre sozinho Sem ter ninguém a meu lado Sem amor e sem carinho Tornei-me um homem honrado Às vezes a gente na vida Precisa ser forte demais Pra suportar a ferida Causada pelos próprios pais Eu fui ferido Sem ser culpado Por ter nascido, um filho abandonado Eu fui ferido, sem ser culpado Eu fui ferido, sem ser culpado Eu fui ferido, sem ser culpado Por ter nascido, um filho abandonado Por ter nascido, um filho abandonado Eu fui ferido, sem ser culpado Eu fui ferido, sem ser culpado E a coro